A mamãe gravou o provador ontem, enquanto você dormia, e agora a mamãe acabou de postar tudo. Agora nós podemos conversar. É, filha, vamos bater um papo? Vamos. É? Foi? Ah. Você tava dormindo enquanto a mamãe fazia o trabalho? Tava? Agora... É, mamãe, agora você é minha companhia, sabia? É? Que com quem você tá falando? Com a mamãe? Com você mesma? Com quem vai te ver e te ouvir? Hein? Pra vergonha... Oi? Isso é porque o médico desenganou você, né, filha? Então vamos testemunhar? Vamos. É, o médico falou que você não ia falar. É, mas aí também colocou o contato da Fono, pra mamãe poder ir. Eu disse, não, já tenho contato no Fono, né? O papai do céu. É. Ah, pensa uma lindeza dessa. Não tá conversando desse tanto? É, mãe. Tá aí, ó. Mais um testemunho. Ainda a mamãe não consegue dizer tudo, como foi, porque foram três meses de muita... De muito desafio, de muito aprendizado. Mas a partir de agora a gente vai compartilhando, né, filha? Você já tá bem desenvolvida, mamãe? Linda! Vamos? 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 Vamos prezar agora. Olha só a tangerina. É a bichinha do papai, olha a tangerina. Ai, essa tangerina. A tangerina do papai. Que adeus? Ai, que chatice, essa tangerina, modelo. A delícia do papai, a tangerina. A tangerina. Que é mamãe. Que é mamãe. Eu não gosto de beijo, não. Eu não gosto de baba. A tangerina do papai.